Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Petão, Skasterix, e estou aqui trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends. Pessoal, olha só, acho que vocês já ouviram falar do grande Dead e o Jedi. O Dead e o Jedi, pra quem não sabe ainda, é esse garotão aqui, ó. Esse garotão aí, tá? Esse cara aí, gente, o grande Dead e o Jedi, ele tem preparado um material que revolucionou todo o jogo, Raid Shadow Legends, tá? E ele praticamente reestilizou a calculadora pra nós aí prepararmos os nossos times com relação às batalhas de chefe de clã. E agora temos uma nova calculadora já disponível no website dele, vou deixar esse website totalmente disponível aí pra vocês, pra vocês aí poderem acessar, é de graça, gente, é só vocês entrarem lá, vocês acessarem, né, e vocês colocarem a composição de vocês, não é difícil, tá? E ali vai dar pra vocês saberem exatamente, referente a cada turno, né, quando vocês vão usar a habilidade de tal campeão e tal, vocês ali fazer a programação certa com relação à velocidade dos campeões, né, Vocês distribuírem ali os cinco campeões na calculadora e vocês terem uma ideia ali visualmente muito mais agradável, né, ao vocês prepararem a composição aí, o time de vocês pras batalhas de chefe de clã e terem um sucesso referente a essas batalhas. Então esse garotão aí, grande californiano lá de Los Angeles, ele tem revolucionado aí o jogo. E ele já está aí trazendo novas composições referente aos novos campeões, inclusive que foram lançados recentemente, tá, principalmente os campeões épicos. Então ele sempre tem um material muito bacana disponível no website dele, principalmente com relação às composições para o chefe de clã que dá para ser, que dá para serem montadas utilizando vários campeões, tá, e a ferramenta dele é muito útil, no qual essa ferramenta tem sido utilizada aí por vários outros streamers, né, pegando a ideia dele para preparar tais materiais e colocarem disponível aí para vocês, certo? Então, gente, olha só, eu vou mostrar essa calculadora aqui para vocês, então, grande, grande amigão aí, Dead Youth Jedi, e a calculadora que eu vou apresentar aqui para vocês é essa daqui, ó, olha só, Essa é a nova calculadora, gente, a nova calculadora do grande Dead Youth Jedi, como vocês podem ver aqui, ó, é bem simples, olha só, tem aqui o nível de dificuldade, certo? Temos ali outra pesadelo, pesadelo, brutal, difícil, normal, fácil, tá? Vocês podem analisar bem ali, ó, no canto esquerdo, na tela esquerda aqui, a velocidade do chefe de clã com relação ao pesadelo, se mudar aqui para o pesadelo, tem a velocidade ali do chefe de clã no pesadelo, então, voltando aqui para o ultra pesadelo, aí aqui, gente, olha só, bem simples, vocês colocam a velocidade que vocês vão, é, com relação ao time que vocês vão montar ali para a batalha no chefe de clã, então, vocês coloquem aqui tal velocidade, e já sai automático aqui, ó, ao vocês colocarem tal campeão, já sai automático aqui, né, o que é menos prioridade e o que é em maior prioridade, referente às habilidades dele, tá? Aí, se tiver um campeão com aura de velocidade, é simplesmente colocar aqui, como o caso aí do Bachelet, né, o campeão ali dos mortos-vivos, certo? Então, e já faz aqui, ó, vocês colocando aqui tais informações, já vai sendo distribuído aqui, ó, entre os turnos, olha só, turno 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vocês estão vendo, são 3 colunas, e vai seguindo aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, visualmente, tá muito agradável, né, e reparem, reparem nessa calculadora, que, quando o campeão utiliza tais habilidades, é, o tal turno fica apagado, olha lá, ó, vocês reparem aqui, tá vendo que tá apagado ali, ó, então só vai mostrar qual será a habilidade que tal campeão vai, vai, vai utilizar em tal turno, o que é uma coisa muito bacana também, e já puxa automaticamente, referente às habilidades que tais campeões tem, tá, olha só que legal, certo, vai mostrar aqui, ó, se tá os campeões com efeito de invencibilidade, vai mostrar o turno, que esses campeões estão sob efeito de invencibilidade, tá, então dá pra vocês ir acertarem a velocidade desses campeões, principalmente time imortal, pra eles não ficarem descobertos, descobertos da habilidade de invencibilidade, né, seja invencibilidade, veja bloqueio de dano, certo, então, tem como vocês fazerem essa programação aqui, o que é muito bacana, tá, principalmente, quando for o turno, que o chefe dá o stun, que ele avisa aqui, olha só, o clan boss ali, logo aqui na terceira coluna, reparem aqui, ó, é onde ele vai dar o, o atordoar, tá, então vocês fazem, conseguem fazer a programação certinha, conforme a terceira coluna aqui, onde está ali a, a coluna onde o boss, o chefe faz o atordoamento, pra vocês programarem corretamente quem, qual, qual o campeão de vocês, do time de vocês, vai levar a porrada ali do atordoamento, tá, muito, muito útil, muito bacana, tá gente, essas três colunas distribuídas, habilidades que mostram aqui, né, e aqui, vocês colocarem a velocidade, logo aqui, ó, referente a tal campeão, vocês vão procurar aqui no inglês, ó, tem vários campeões, olha só gente, olha, a Lydia, tá, é só vocês colocarem aqui, Madame Ceres, né, tem ali a Lissandra, vários campeões estão aqui, tá, ó, Harvest Jack, Harvest Table, tá, então a calculadora já está com vários campeões aí, já sai automático, olha aqui o Achaque, olha lá, o Achaque já sai aqui o que é menos prioridade, maior prioridade referente à habilidade dele, né, vocês podem até fazer uma conferência referente a tais habilidades, desses campeões, mas assim, esses campeões aparece a foto deles aqui, ó, e vocês conseguem acertar os cinco campeões, a composição de vocês, para a batalha no chefe de clã, principalmente para o time de, o time imortal, certo, se não for o time imortal, vocês podem fazer uma programação aí, referente à cura, né, com os campeões que curam, campeões que têm proteção de aliado, aumento de defesa, né, toda essa programação aí, fora os ataques, né, esse caso não seja time de invencibilidade, mas dá para utilizar por esses meios também, certo, o que é muito bacana, tá, então, muito extraordinário, né, essa calculadora que o Deadwood Jedi está disponibilizando aí, tá, é gratuito, tá, gente, é só vocês entrarem aí no site dele, eu vou deixar aí já direto o link, dessa calculadora, basta vocês entrarem, né, e vocês já começarem aí a fazer a, a pesquisa de vocês, já, tentarem aí acertar o time de vocês, referente a isso, tá, bem simples, tá, gente, bem simples, né, indo mais para time imortal, né, vocês saberem exatamente aqui, ó, como eu estou mostrando aqui para vocês, aqui por meio dessa tela, quando os campeões vão estar com, com invencibilidade ou não, qual turno está desprotegido, tá, que pode acabar, acabar resultando aí em vocês, é, perderem naquele turno a batalha para o chefe de clã, né, então tem como vocês analisarem e poderem acertar, acertar, né, poderem acertar aí o time de vocês corretamente, para que funcione, né, precisamente aí, cada turno, e o time de mortal de vocês não tenha tanto problema, tá, principalmente em termos de velocidade, ao prepararem os campeões aí de vocês, certo, então será muito, muito bacana, muito útil, essa nova ferramenta, essa nova calculadora, a nova ferramenta, digamos assim, da Ryu Jedi, disponibilizando para todos nós, espero que vocês gostem, tá, gente, então essa, esse é o vídeo que eu trago, referente a essa, nova calculadora do grande Ryu Jedi, revolucionária, né, tô muito feliz que ele fez isso, né, então a calculadora aí, para todos nós, ajudando mais aí a comunidade do Ray Shadow Legends, né, principalmente nós jogadores aí, a termos um melhor desempenho na batalha chefe de clã, tá bom, obrigado a todos, gente, lasca o like aí no meu vídeo, espero que vocês curtam o meu vídeo, e vejo vocês aí, na próxima live, no próximo vídeo, fico por aqui, até a próxima, fui! Are you a believer? Ray Shadow Legends Play for Free Leave me, I'm a goner, whatever happens, just promise me, you'll go on, if you'll find new champions, better champions, OK, just OK, I mean, just like that, wait, 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 come on, come on, you're my player, I was being dramatic, Raid, choose your champions, Play for Free.